Vamos lá rapaziada, mais uma raidzinha de Hitran aqui, vamos ver se dessa vez brilha pra gente pra eu parar de fazer Hitran Não tô aguentando mais fazer Hitran, porque o meu objetivo aqui não é pegar um bom, porque eu já tenho É pegar um Shine que eu não tenho ainda, né? Galerinha fazendo com a gente aqui, agora estamos em 6 pessoas que eu vi ali, se eu não me engano Vamos lá, 3 pessoas na raid, 4... Cadê o povo, hein? 6 pessoas, exatamente 6 pessoinhas fazendo mais uma raid de Hitran aqui, pra ver se brilha aí, né? Vamos lá, então, vai cair bem rápido aqui, com 5 pessoas caiu, ainda mais com 6, né? Vamos lá, vamos lá, subrar o donzinho batendo ali, topzera, levei uma rajada de fogo, já era Será que tá bufado também? Fui convidado também nessa raid aqui, não sei, né? É, parece que tá bufado, porque os ataques de terra também estão bufados Então, tá bufado também o ataque de fogo, né? Vamos lá Vamos lá Ô Hitran, você podia brilhar pra eu parar de fazer raid sua, tá? Não Já tá bom, já chega Vamos lá Vai lá, quase acabando Vai ser o último ataque, beleza Acabou, né? Vamos ver qual que é o IV disso aqui, o CP, na verdade, pra eu ver o IV Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 2614, também não é tão bom assim, né? Mas vamos ver aqui, o que vai acontecer aqui com o nosso Pokémon aqui Se ele vai brilhar ou não, né? Ganhamos um TM ali, que eu não sei qual que é 6 doces raros de novo, topzera da galáxia Melhor coisa que tem é doce raro aí pra raid, né? Bom demais Vamos lá 18 bolas, de novo, igual da outra vez 3, 2, 1, brilha, por favor, pra eu parar de fazer raid sua Ah, não brilhou Tá de sacanagem com minha cara, Hitran Eu vou dar um tempinho aqui pra gente capturar ele aqui Deixa eu tentar colocar a câmera aqui em pé Pra vocês verem eu capturando desta vez, né? Beleza, consegui apoiar a câmera aqui Espero que ela não caia, né? Vamos tentar pegar o Hitran aqui Vamos dar aquela Golden Raspberry aqui, amiga Vamos medir o ciclo aqui pra um excelente Vamos esperar ela atacar, tá? A gente joga aqui, essa é a dica, né? Atacou, joguei, acente, acerta o círculo, né? Se você jogar de qualquer maneira Sem ele atacar, pode ser que você perca a pokebola Porque ele ataque e acabe estourando a pokebola, né? Jogando ela, spamando a pokebola pro lado, né? Vamos de Golden Raspberry de novo Quero capturar isso logo aqui Vamos esperar ela atacar de novo Vamos lá Ataca, Hitran, pelo amor de Jesus Atacou, joguei Excelente Muito fácil de acertar excelente nele, né? Ele tá um pouquinho longe assim, né? Então você tem que pôr um pouquinho mais de força Não ficou, né? Vamos de novo de Golden Raspberry Dois mil anos depois Não vou contar mais não, vai? Só fica Aê, aleluia, hein? Ficou pra gente aqui, né? Graças a Deus Já tava perdendo a paciência Já achando que ele ia fugir, né? Vamos avaliar isso aqui Como se quiser é horroroso, né? Como vocês podem ver A gente vai pra continuar com essa gameplay aqui Porque esse Hitran aqui Não valeu a pena Não brilhou E a busca continua Não é mesmo? Vim aqui pra praça de cima Pra gente fazer um Arlo aqui, né? Keep Rocket tava aqui em cima Líder da Keep Rocket A gente vai batendo o Arlo aqui Vamos ver se a gente consegue Nosso primeiro sombroso Shine Que também é nosso objetivo nessa gameplay A pracinha aqui tá bem feinha Inclusive, né? Tá horrorosa Tem uma biblioteca aqui Nosso fundo aqui Uma biblioteca pública, né? Municipal aqui Vamos lá, né? Tô tomando um pau aqui Porque eu fiquei conversando com vocês E acabei esquecendo do Arlo aqui Mas tudo bem, vamos lá Vamos tentar aqui Vamos sair do solo, né? Vamos chegar perto aqui da sombra Beleza? Vamos tentar bater nele mesmo assim Vai lá Fosso de areia, né? Deu ruim, deu ruim Mas tudo bem Acho que vai dar pra bater nele Vamos ver É... Eu ainda não tenho um sombroso Shine Quero muito um sombroso Shine Vocês tem quanto aí? Comenta aqui embaixo Quantos sombrosos Shines Vocês já pegaram? Porque eu até agora Fiz quase 700 Equipe Rockets Não consegui nenhum Vamos lá, né? Continua aqui Ele deve atacar primeiro de novo Porque aquela burrice que eu fiz De conversar E não olhar pro gameplay, né? Vamos lá Consegui atacar Ainda bem Isso é ótimo Que aí ele não me ataca de novo Vamos lá Acerta o Glyph Excelente Topzera Belezinha Ah, vamos lá Vixe, Stilex Stilex a gente faz assim, ó Carrega o ataque Pra não desperdiçar o ataque do Melmetal E depois a gente já troca Beleza? A gente já troca aqui pro Entei Que é super efetivo Contra ele, né? Contra o fogo aqui Inclusive deixa eu virar pra vocês verem aqui também Esse pedaço, né? Tem muito aqui, não Vamos lá Dar o ataque carregado Beleza Acerta o Glyph É, acho que vai morrer, né? Ele quase bate no Stilex de primeira Beleza Mas agora acho que deve morrer Antes dele carregar o ataque Vou deixar levar, né? Porque esse escudo aqui vai ser importante pra gente O último Pokémon dele É melhor deixar acertar mesmo Beleza Vamos voltar com o Raikou aqui Vai ser suficiente É um Scissor Infelizmente o nosso Entei faleceu Mas vai ter que ser com o Raikou mesmo Vai ter que ser com o Raikou Tentar bater nele aqui Vai dar o Glyph certinho Deve tirar quase metade da vida Exatamente O problema é que minha defesa diminui, né? Quando eu uso esse ataque Mas como o ataque do Scissor é um pouco fraco, né? O ataque rápido dele Vai dar pra gente levar ele assim, ó Quer ver? Vamos fazer o Glyph bonitinho aqui Errei inclusive o Glyph, né? Parabéns Ganhei uma estrelinha de bom menino Ao contrário, né? Mas beleza Conseguimos levar o Scissor aqui E agora a gente vai ver se a gente pega Um Pineco Shine aqui, né? Tá, beleza Blá, blá, blá Vencemos aqui Topzera da Galáxia 2 Max Potion 4 Revive 689 Equipe Rockets já feitas, né? Vamos pro nosso Nossa compensação aqui Com certeza a gente vai vir em Shine, não vai? 1, 2, 3 e Ah, não brilhou Que sacanagem Tá tenso, hein? Vamos capturar esse Pineco aqui E ver pelo menos se o IV dele presta, né? Vamos lá 1, 2 3 já ficou de primeira Muito fácil, muito simples Vamos lá, Pineco Beleza Avalia Nossa, um lixo Vamos continuar com essa gameplay aqui Que aqui já deu ruim Eu vou descer um pouquinho ali pra praça Pra outra praça de baixo Que tem um spawn melhor E aí a gente vai fazer uns shine checks Umas capturas Quem sabe talvez uma batalha de raid, né? Vamos ver aí nessa gameplay Bora Eu ainda fiz mais uma raid de Hitra, né? Antes de acabar ele aí nas raids aí Pessoal que me chamou pra fazer aí Um abraço pro Tiagão aí da massa E pro Giovanni lá do grupo de Pokémon GO de Teoda Aqui na minha cidade, né? Pessoal me chamou pra fazer E eu fiz a minha última raid de Hitra, né? Eu vou dar uma adiantada na gameplay pra vocês aí Vocês podem ver que a gente entrou pra fazer com 6 pessoas O Hitra é muito fácil É muito fácil mesmo de derrubar ele, né? E é um dos Pokémon mais fáceis que tem aí Nas raids lendárias, né? E infelizmente Como vocês podem ver aí no final aí Que eu vou clicar agora O Hitra O nosso último Hitra Não brilhou E eu não consegui um Hitra Shine Eu não tinha mais passes Eu não estou suportando mais E também esse aí foi o último Hitra Que apareceu aqui perto de casa também E infelizmente A gente não conseguiu um Shine E vambora continuar com essa gameplay Que eu tenho certeza Que até o final você vai gostar demais Dos nossos Shines Das nossas caçadas noturnas aí E dá uma olhadinha aí Nos nossos vídeos também Vai estar aqui embaixo na descrição E alguns aí em cima no card, beleza? Seguindo com a nossa gameplayzinha de Pokémon GO A gente vai bater aqui Niken na Sierra A chama que é a Sierra num Pokéstop aqui Dando bobeira Eu não tenho aquele Lapras Shine Sombroso ainda Estou precisando de um Estou querendo muito um E a gente vai tentar bater aqui na Sierra Vamos lá Vamos usar essa equipe mesmo Que eu já usei contra ela E vamos ver o que dá A gente começa com o Melmetal Para a gente tirar os escudos do Lapras O Lapras é muito resistente E talvez só o Melmetal Não dê conta de bater no Lapras sozinho A gente tira o primeiro escudo aqui Ok Vamos lá Não precisa fazer o Glyph O Glyph não é necessário Nos primeiros dois ataques carregados Visto que o Lapras O Lapras não, né? Os líderes da equipe Go Rocket Sempre vão defender com escudo Aqui eu vou ter que defender, né? Infelizmente o ataque dele carregou primeiro Do que o meu Dela, né? No caso Vamos lá Já dei meu ataque Beleza Vai tirar o segundo escudo aqui O meu problema vai ser Qual Pokémon do meio que ela vai usar Eu não sei qual Pokémon do meio Que a Sierra vai usar E esse pode ser um grande problema meu Porque eu vou ficar sem escudo aqui Contra o Lapras Mas vamos lá Agora a gente faz o Glyph bonitinho aqui Vamos lá, Melmetal Dei aquela pedradinha boa Isso Não tirou tanto Mas eu acho que vai dar pra carregar O ataque antes do dela Isso Exatamente Ataque primeiro Que é o dela aqui Beleza Tranquilão Fiz o Glyph bonitinho Vai quase matar o Lapras ali Beleza E se ela me atacar Eu não vou usar nada aqui Porque eu quero permanecer Com meu escudo aqui Pode matar meu Melmetal aqui Normal Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá Vou usar o Surf, beleza? Vou botar o Tiranitar aqui Que ele tem ataque de derrubada aqui Ataque rápido Então já caiu o Lapras aqui Ok Deixa eu ver qual Pokémon Que vai vir agora, né? Vamos lá Outro Lapras Me lasquei muito Acho que eu não me lasquei tanto Porque ele vai tomar um gume de pedra aqui E já vai morrer, né? Eu acho Vamos lá Tiranitar bonitinho Outro Lapras, né? Se é com dois Lapras É complicado, gente É, não morreu É, então eu tô com sérios problemas aqui, né? Vamos lá Talvez dê pra derrubar Derrubar ela, hein? Uh, deu pra derrubar Com um risquinho de vida Meu ataque carregou Não quero nem saber quem que vem Vai tomar um gume de pedra na cara aí Né? Não quero nem saber qual que é o último Pokémon da Sierra Vamos lá Tomou um gume de pedra Um Alakazan, ok? Beleza Ainda tem um escudo Ainda tem o meu Hyperior ali, né? Que vai dar umas pedradinhas no Alakazan também Alakazan é bom que A defesa dele é ridícula, né? Então, qualquer ataquezinho carregado Já tira muito dano no Alakazan Derrotamos a Sierra aqui com dois Lapras, né? O terror de muita gente aí Vamos ver agora o que que vem aí Espero que a gente consiga O primeiro sombroso Shiny aqui em vídeo Seria sensacional, não é mesmo? Quatro Hyper Potion Dois Max Potion Quase 700 Equipe Rockets derrotadas já, né? Vamos lá Três, dois, um Brilha Lapras Ah, não brilhou, galera Vamos pegar esse Lapras aqui Eu sei que ele é muito chato Então vou dar um Golden Raspberry aqui Pra adiantar a nossa gameplay aqui Vamos colocar o ciclo aqui no Excelente Beleza Agora só espera ele atacar Atacou, joguei Excelente Muito fácil de acertar Excelente no Lapras O ciclo dele é muito grande Basta você jogar o mais longe possível Que ele fica bem longe Capturado de primeira, ok A gente deu uma Golden Raspberry pra facilitar E vamos ver o iVids aqui, né? Vamos avaliar aqui Nossa, 12, 12, 12 Que tristeza Atraaaave Bora continuar com essa gameplay aqui Que o dia tá prometendo, não é mesmo? Eu não acredito que acabou de acontecer aqui Outro Lota de Shine, rapaziada Vou nem brincar aqui Vamos dar uma Golden Raspberry como de costume, né? E pegar aquela ultra bolazinha, amiga Joga lá Acerta o Lota de Cor de Jabuticaba Linda, lindão Vamos lá Uma, duas Fica a Lota de Três Capturado Mais um Shine pra conta do mestre aqui Sensacionístico, não é mesmo? Vamos avaliar essa belezinha aqui Vamos lá Avaliar Tudo bem É uma estrela Mas é mais um Shine Mais um Lota de Shine Falta um pra minha família E eu espero que eu consiga Antes que o evento acabar Vambora continuar Um dos melhores locais Pra caçar aqui na cidade Na minha cidade de Natal Na cidade da minha mãe É aqui na Praça da Rodoviária Tô dando uma voltinha aqui à noite Tem muito spawn aqui Inclusive spawn de Pokémon de água Porque o rio fica aqui Bem do ladinho aqui O rio da cidade aqui E a gente vai fazer uns Shine Checks aqui Vamos ver se o High Horn brilha Não brilhou Beleza Próximo Omanite Nada de Shine Vamos ver se o Trico Trico não, né? Torshik brilha Não brilhou Outro Torshik Nada de Shine Esse local aqui é muito bom, rapaziada Muito bom mesmo pra jogar Tem um spawn muito absurdo Minha luz apagou de novo Igual no outro gameplay Não sei porquê, né? Vamos lá Tentaku não brilhou Não é Shine E por fim O nosso Tangela Que também não é Shine Vou continuar jogando essa gameplay aqui Fazendo Shine Checks Capturando Pokémon Se eu encontrar alguma coisa rara Alguma coisa que vale a pena trazer pra vocês Eu vou trazer Eu vou capturar isso tudo aqui E vou pra outros pontos de spawn aqui Que eu sei que tem em abundância aqui, né? Então bora continuar o gameplay Não se esqueça Se você ainda não é inscrito Inscreva-se aqui embaixo E ative o sininho de notificações Pra receber todo o conteúdo de Pokémon GO Que eu tô trazendo pra você Beleza? Mais um Shine tão esperado aqui, meus amigos Magnamite Shine Nossa, como eu queria essa bolinha de ferro dourada aqui Topzera da galáxia Tá à noite Vamos dar aquela Golden Raspberry Que eu amo tanto pros Shines, né? Pega aquela outra bola amiga E joga na cabeça dele, né? Vamos ver se pega Pelo amor de Deus Fica aí, Magnamite Uma Duas Três Capturado Mais um Shine aqui Pra conta do mestre Nossa, que delícia de Shine Um Shine tão esperado Que eu queria tanto A minha conta secundária tem E a minha principal não tinha Vamos avaliar essa belezinha aqui De Shine É, é uma estrela Mas é Shine Mais um aqui pra essa gameplay E mais um aqui pra conta do mestre Já se inscreve aqui embaixo E ative o sininho de notificações Porque esse Shine valeu demais A sua inscrição Se você não for inscrito Não é mesmo? Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Não acredito Olha o que que brilhou pra gente Meu Deus Eu queria tanto esse aerodáctil Shine Quanto tempo eu busco por isso Vamos lá Vamos dar uma Golden Raspberry aqui As minhas estão até acabando Tem que fazer mais raids Pega uma outra bola Por favor Acerta o círculo E fica pra gente aí Ótimo Foi uma jogada ótima Por favor Não fuja Aerodáctil é muito chato de ficar Ainda mais com 1800 CP Caturado Finalmente o nosso aerodáctil Shine Foi conseguido Depois de muita e muita E muita insistência E muita luta Vamos avaliar essa belezinha aqui É zero estrela Mas não tô nem aí Mas o Shine Não tô acreditando Vamos continuar com isso aqui Que tá sensacional Não acredito Finalmente Finalmente Depois de 1500 lives Depois de 1500 lives O impossível aconteceu Meu Deus do céu Mano Ah não Velho Meu Deus do céu Não tô acreditando Calma Beleza Eu não Acredito Valeu Charada Tamo junto Aleluia Cara Mano do céu Não é possível Velho Mano Charada falou mesmo E o Hanson também né Ai Não importa que é ruim É Shine É Shine E seguindo com a nossa leva gigante de Chines Que a gente teve nesse evento aí Que passou né A gente jogou o dia da Do Spotlight né Do Houndour aqui Em live Se você não viu Foi uma das lives mais épicas do canal E eu peguei esse Houndour aí Que tá com o nome de 111 Em homenagem a todo o pessoal Todo o pessoal que passou na live Os inscritos O pessoal que deu like Que compartilhou Realmente Tivemos um pico de 111 pessoas Assistindo esta live E por causa dessas pessoinhas Eu coloquei esse nome de 111 No meu Houndour aqui E a gente vai evoluir ele Pra gente fazer família Beleza? Eu vou evoluir ele Porque ele é o nosso Medalhão da sorte aqui Das lives né Vamos evoluir o nosso 111 aqui Queria agradecer demais A você que sempre assiste os meus vídeos Que deixa like Que deixa comentários Que compartilha o nosso canal Nossas ideias Muito obrigado a você Que sempre apoia o nosso trabalho aí Nosso Houndour aí 111 Está evoluindo graças a vocês aí Graças a você aí Que sempre me apoia aí Houndoom Evoluído Topzera 111 Shine E se você gostou dessa gameplay Não se esquece Já deixa o like Se inscreve aqui embaixo E ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo De Pokémon GO Eu tô postando muito vídeo Do jogo aqui no canal Então se inscreve aí E ative o sininho Pra não perder nada Beleza? Vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live ao gameplay E até mais Tchau 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 Obrigado.